Esteja pesado Ok Calando a boca Ele é o rei dos gados, caralho Isso é um sinal De que ele levou o Gaia É um sinal de que ele é o rei De todo esse bicho chifrudo Porque ele conseguiu levar a Gaia da rapariga Ele flagrou esse momento E ainda assim continua com ela Achando que é tudo do caralho Parabéns meu amigo Parabéns seu merda Os bichos baixaram a cabeça e falaram Porra meu rei, tamo junto Não, vou bater no bicho não Tranquilo aqui Espacinho, você é gorda por acaso? Você vai Você tem querer rapaz Vai te amar no cu Vai te amar no rapariga com querer Mas você sim Tá doido? Você vai empurrar minha bunda para o buraquinho? Vou Vou Você entrar em jeans mais apertados Ah, como assim? É um talento Tá bom, vamos lá Buraquinho? Buraquinho? Tu botou a Gaia nela Rapariga Cara, você é uma desgraça Você é uma vagabunda Você não tem direito de falar porra nenhuma Você é puta Acabou Tomar no cu O cara tem que organizar Ouvir uma porra dessa Vai se fuder Moreno, eu vou salvar você Moreno dessa vida Eu vou salvar você Desse destino Ele é todo imbecil, né, velho Rapaz, eu já tinha dado uma munhecada nela, velho Há muito tempo atrás Fiquei para estar com essa conversa bosta Com essa japonesa safada Eu mandava ela se fuder É para se arrombar, meu irmão Conversa bosta do caralho É isso aí, Moreno Vai te amar no cu Deixa ele ir embora sozinho Manda essa rapariga morrer Calma, calma, C3 Não era para apertar É Obrigada Olha, é melhor você ir primeiro Para me proteger Foi sem querer que eu salvei, cara Não vai ter próxima Não vai ter próxima Alguém está achando o show do Roberto Carlos aí Isso aqui é Caralho Pega o fogão e corta os dedos Demora demais para pensar, né, velho Ele vai cortar o dedo mesmo, né, velho Merda Ai 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 merda Eu pensei em abrir a arma dele mas eu lembrei que era ele lembrei que era ele aí eu de caralho ele tá sorrindo tu tem um facão filha da puta eu vou ter que apertar os botões é bem que ele fez sabe o que ele fez sabe o que ele fez ele simplesmente armou uma armadilha porque uma menina gostava dele ele amou para todo mundo se esconder e ver ele seduzindo ela para tirar a roupa e filmar consequentivamente botar essa porra na internet foi isso que ele fez ele foi um puta escroto um puta filho de uma puta ou seja ele tem que se fuder das piores maneiras possíveis ele tem que sofrer ele tem que tomar no cu para ele entender a dor que a menina sentiu por ter seus sofrimentos seus sentimentos traídos por ter esse por ter se sentido usada e por ter morrido por conta disso é isso que ele tem que se fuder ele tem que tomar no cu mais bonito velho tá ligado sofrer pra caralho de caralho é isso aí velho pedi desculpa por ser um lixo cara mas ô batata eu não posso comer um sanduba não porque vamos ai cara cara não teve emoção na dublagem dessa porra não eu não estou não estou no clube você está aí o lá e obrigada a todos por comparecer esta noite conduzeremos um pequeno experimento uma espécie de teste agora para este experimento precisaremos da cooperação de duas cobaias joshua e ashley Christopher, você tem uma alavanca bem na sua frente Tudo o que precisa fazer é escolher quem vai salvar Por favor, isso não está acontecendo Sabe qual é o foda? Sabe qual é o foda? Sabe qual é o foda? É que a perna dos caras estão de boa, tá ligado? As pernas dos caras estão de boa, estão soltas Então, sabe o que dá pra fazer? Sei lá, o cara vai levantar as pernas, velho Fazer qualquer merda Bicho, eu ia falar Olha, Joshua, tu malha, né, velho? Meu irmão, mete um abdominal aí muito doido Aqui, eu vou botar o bicho pra ir pra cima de você Tá tranquilo? Beleza Aí salvava a menina, botava o negócio pra cima do cara E o bicho ficava aqui assim, ó Tranquilo, é o tempo de você organizar, quebrar a porta Cara, é simples, eu faria isso Não é não? Tá bem, tá bem, tá bem, vai dar tudo certo Fica tranquilo Tô tendo já que encheu mesmo Campeão, vamos pensar nisso, porquê Isso você não pode me deixar morrer Porquê não? Eu não consigo pensar direito Merda Eu não, ó, eu não sei quem é quem Eu não sei quem é quem Fora Vem, vem, vem Vem Uuuuh Feche, eu vou te dar testa, você não vai morrer Obrigada Obrigada Meu irmão, eu não vi quem eu fui Eita, errei Errei Não, 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 não Não, 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 não Ah, meu Deus do céu Eu achei que foi dos amigos, cara Eu achei que foi dos amigos Desculpa, desculpa, desculpa Por que você vai avançar? Por favor Não Não Cara, não faça isso, por favor Não 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 Cara, foi sem querer Não, 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 não olha, Astrid Não, ele tá bem pra caralho, ele só caiu a metade do corpo dele, tá safe. Eu ia pra casa depois dessa. Eu ainda acho que ali era um cadáver sem cabeça e o cara botou a cara ali, vai só de sacanagem. Atrás desse negócio aí, esse bicho vai aparecer de novo, vai ser uma dodeira do caralho. Calma, eu fui sem querer, eu não queria escolher. Cara, depois disso ela tem que chupar ele, depois disso ela tem que chupar ele, melada de sangue mesmo, melada de sangue, foda-se.